Os problemas de saúde mental podem afetar qualquer tipo de pessoa, seja ela anônima ou famosa. Por conta disso, não são poucas as celebridades que sofrem com a depressão, ansiedade, distúrbio bipolar, entre outros problemas do tipo. Muitos desses famosos acabam desistindo no ápice de suas dores. Número 1 – Champignon Luiz Carlos Leão Duarte Jr., conhecido como Champignon, foi um dos baixistas mais importantes da história do rock brasileiro. Empunhando seu instrumento, ele foi um dos nomes mais influentes dos anos 90 e 2000, ao lado do Charlie Brown Jr. E o músico infelizmente nos deixou cedo demais, em setembro de 2013, aos 35 anos de idade. Decidiu partir, efetuando um disparo na boca. Champignon vinha sofrendo com a morte do amigo Chorão, vocalista do Charlie Brown, que havia sido encontrado morto em março do mesmo ano. E aparentemente colocava muita pressão em cima de si mesmo, por assumir a responsabilidade de vocalista da banda A Banca, criada pelos integrantes do influente grupo para continuar seu legado. Número 2 – Yasmin Gabriele Famosa por ser Caloura Mirim e assistente de palco no programa Raul Gil, Yasmin foi encontrada morta em sua residência no interior de São Paulo. O fato aconteceu no dia 21 de abril de 2019. Yasmin Gabriele sofria de depressão há alguns anos. Em 2017, ela fez sua última participação no programa de Raul Gil. Na ocasião, ela comentou sobre a morte da mãe, que morreu em 2012 em decorrência de um câncer. Ela tinha apenas 17 anos de idade, quando tomou a decisão de partir ao tomar uma grande quantidade de medicamentos. Número 3 – Ricardo Câmara Ricardo Augusto Câmara Foi um ator e modelo brasileiro de grande sucesso. Em 2002, teve uma grande crise de depressão, pois estava sem fazer o acompanhamento médico que ele precisava. Estava morando em Brasília naquele ano, trabalhando em artes gráficas para revistas de jornais. Resolveu ir ao Rio de Janeiro. Encontrou-se com sua família e amigos. Em um ato de despedida, acabou tomando a decisão de partir, efetuando um disparo na boca. Morreu com apenas 38 anos de idade, em 28 de abril de 2002. Número 4 – Gabriela Viegas Gabriela Mendes Viegas, de 27 anos, foi encontrada morta no dia 3 de maio de 2019, no apartamento do noivo Lucas Ferrara, de 26 anos. Ele tentou salvar a vida da noiva, que não resistiu. De acordo com a polícia militar, a miss partiu por conta própria ao amarrar um cinto no pescoço, pendurando-se na janela do apartamento. Ela estava com depressão. Número 5 – Fausto Fante Fausto Fante Jasmine, conhecido por integrar o grupo humorístico Hermes e Renato, Fausto era considerado o mentor intelectual do grupo. No dia 30 de julho de 2014, aos 35 anos, Fausto foi encontrado morto em seu apartamento em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Seu corpo foi encontrado por sua esposa, Carla Peixoto Centro, e seus amigos de infância, Adriano Pereira e Marco Antônio Alves. No boletim de ocorrência, a morte foi uma decisão tomada por ele. Franco Fante, irmão de Fausto, deu uma entrevista no dia de sua morte, afirmando que o cantor estava depressivo e que o quadro piorou uma semana antes da morte. Número 6 – Aline Araújo A youtuber e blogueira de 24 anos partiu em 2019. A moça foi abandonada pelo noivo pouco antes de se casar e decidiu que faria a cerimônia do mesmo jeito. O caso ganhou destaque na imprensa, como a moça que casou com ela mesma, após ser abandonada. Ela recebeu críticas no Instagram de quem não concordou com sua atitude. Aline chegou a gravar um vídeo falando sobre as críticas e depois decidiu partir, caindo do nono andar de um prédio. Número 7 – Valmor Chagas Renomado ator no teatro, televisão e cinema, Valmor Chagas partiu por conta própria no ano de 2013, aos 82 anos, em seu sítio no interior de São Paulo. O corpo do ator foi encontrado por um caseiro, após ouvir um disparo. Os motivos que levaram Valmor Chagas a tomar essa decisão seriam relacionados à solidão e a problemas de saúde. Número 8 – Arikle Pérez Arikle Pérez morreu aos 62 anos, no ano de 2006. A atriz que atuou em grandes sucessos como Meu Bem, Meu Mal e Felicidade foi encontrada sem vida nas dependências do prédio onde morava em São Paulo. Segundo testemunhas, a atriz teria caído do décimo andar. Número 9 – Luiz Massans Seu personagem mais conhecido é o poeta Armando Rosas, na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão. Luiz Massans faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de julho de 1996, com apenas 33 anos. Ele partiu por conta própria. No entanto, nenhuma informação sobre sua morte foi esclarecida pela família. Sabe-se apenas que ele estava com depressão. Número 10 – Fabiane Niclotte Foi uma modelo e rainha da beleza brasileira, eleita Miss Brasil 2004. Em 28 de junho de 2016, Fabiane, que sofria de depressão, foi encontrada morta em seu apartamento na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na conclusão do inquérito que apurava sua morte, concluiu após exames e perícia que Niclotte morreu por insuficiência respiratória, provavelmente causada por ingestão de remédios, e concluiu que ela decidiu partir. Número 11 – Peô Souza Pedro Sérgio dos Santos Maia de Souza, mais conhecido como Peô Souza, foi um guitarrista, compositor e produtor musical, tendo ficado famoso por acompanhar a cantora baiana Pitty, além de ter tocado com diversos outros artistas, incluindo o primeiro aqui da lista. De acordo com informações da imprensa, na manhã de domingo, do dia 5 de maio de 2013, Peô teve uma discussão com sua esposa. Ela então saiu de casa levando os dois filhos do casal, um adolescente e outro de 4 anos. Ao retornar por volta das 23 horas do mesmo dia, ela encontrou Peô já sem vida. Ele decidiu partir com o auxílio de um cinto, assim perdendo a vida por enforcamento. Número 12 – Heloisa Faz Sol A Socialite ficou conhecida no mundo após participar do reality show A Fazenda, da Record. Heloisa teve seu corpo encontrado em seu apartamento, que fica no Rio de Janeiro, em 2017. Ela estava com depressão. A famosa ainda teria deixado uma carta de despedida, que fazia referência à depressão, onde afirmava que não aguentava mais viver nesse mundo. Número 13 – Flávio Migliatti O ator foi encontrado morto em seu sítio, na localidade da Serra de Sambê, no município fluminense de Rio Bonito. No boletim de ocorrência foi registrado que ele partiu por conta própria, com o auxílio de uma corda. Em sua residência foi encontrada uma nota de despedida, que dizia, abre aspas, Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogado fora, num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje, fecha aspas. Número 14 – Leila Lopes A atriz brasileira sofria de depressão e chegou a ter um problema de saúde. Ficou afastada da TV por alguns anos e precisou trabalhar no cinema adulto para pagar suas contas. Ela escreveu uma carta desabafando, dizendo por que desistiu de tudo e morreu em seguida, fazendo a ingestão de substâncias usadas no controle de roedores. Número 15 – Santos Dumont Em 23 de julho de 1932, Alberto não desceu para tomar café da manhã no hotel como de costume. Naquele dia, na verdade, um dos maiores cientistas do século XX partiu por conta própria, aos 59 anos de idade. Em meio à angústia, Dumont partiu por enforcamento e não deixou nenhum bilhete ou carta de despedida. Além de sua contribuição para a aeronáutica, ele também é considerado responsável pela popularização do relógio de pulso no século XX e por muitas outras inovações. A depressão não é falta de fé e muito menos frescura. É uma doença e precisa ser acompanhada e tratada. Conta aí nos comentários o que vocês acharam das informações. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like caso tenha gostado das informações. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.